Boa noite a todos, todos os internautas, os internautas aí que nos acompanham pela TV Câmara Online, satisfação falar pra vocês, mas infelizmente devido à falta de energia, hoje nós não vamos poder realizar a sessão, nós ficamos aguardando até agora, todos os vereadores estavam aqui aguardando pra ver se a energia retornava, mas infelizmente não houve retorno da energia e nós vamos fazer essa sessão na próxima segunda-feira, nós vamos realizar duas sessões para que a gente possa suprir esta, que a gente não vai poder realizar nesta quarta-feira, então pedimos desculpas pelo transtorno e todos os trabalhos que seriam realizados hoje vão ser realizados na segunda e que todos possam nos acompanhar pela TV Câmara Online. É uma satisfação falar pra vocês, estão todos uma boa noite e obrigado pela audiência de vocês.